Pátria Amada Brasil, suboficial Elson, comandante do Corpo de Bombeiros de Tefé. É os bombeiros ajudando aqui a população de Tefé. Comandante, o seu efetivo, o seu treinamento, como é a dinâmica aqui em Tefé? Eu estou vendo aí o senhor suando a camisa para botar isso em prática. Bom, o nosso treinamento aqui no Corpo de Bombeiros, através da capacidade com a Prefeitura Municipal de Defesa Civil, é capacitar todos esses brigadistas, né? A gente vive isso por causa do verão, tem muito fome de incêndio aqui na floresta, na vegetação. Então nós estamos capacitando esse pessoal, preparando para ajudar nós, auxiliá-los no possível incêndio na vegetação. Então o nosso objetivo é esse, capacitar esse pessoal para ajudar nós, porque nosso objetivo é muito reduzir esses 16 anos. Esse episódio das queimadas na floresta, ele é recorrente, todo ano tem. O diferencial agora é o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria Municipal de Segurança, com o efetivo, se capacitando para enfrentamento, né, comandante? Então é isso, Selva Brasil. Atenção, obrigada. Para a apresentação, sentindo. Obrigada, por exemplo, da Juviju. e a Juviju. E a Juviju, Obrigado.